E aí, fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, é aqui no canal Galo 10 Vistas, eu vim aqui pra vocês mais um vídeo de Roblox, e dessa vez galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês conquistarem a sua crush, assim galera, primeiro, a gente tá aqui ó, mano, tô mó saradão, aí a gente vai fazer a academia, gente, aqui, porque cês tão bem caradão, saradão aí, com coisa da menina, é, gente, tá, beleza galera, tamo aqui no modo de jogo que a gente vai virar o monstro aqui, mano, vai virar o, o cara aí, que mata geral, mata geral, deixa eu soltar a música desse bagulho aqui, gente, que eu não gosto de música do Roblox não, pronto, é, é, sai daqui cara, senão eu dou um tapa, ó, 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 peraí, peraí, eu vou matar esse cara aqui, ele tá morrendo, ó, 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 mano, é engraçado, olha isso aqui, ó, só tem o graveto, meu Deus do céu, sabe, morre, morre, morre filho, mano, cara, mano, não dá pra matar não isso aqui, eu sou tão fraco, gente, que não mato o cara do jogo, tá, tá, a gente tem que fazer academia, gente, vamo lá, vamo lá, um, dois, não, o cara começou, agora ele já tá, ó, uh, tô morrendo, e a cara, nossa, tá, a gente tem que crescer, mano, tem que ficar monstro, tá, lá, ó, lá em cima, mostra, deixa eu soltar, o charge lá em cima, mostra, espera, é, lá em cima, mostra, mais ou menos como a gente tá ficando, vamo lá, hã, ali tem como a gente comprar, barra de proteína, deixa eu ver como é isso, ah, isso aqui eu tenho que comprar com Robux, não tem Robux, tem money pra minha vida não, gente, tá, vamo lá, vamo malhar, gente, eu vou ficar monstro nisso aqui, gente, minha meta é ficar fortão, tá ligado, pra chamar a atenção das crush, é, vamo que vamo, tá, vamo lá, ó, meu louco, boa, não, a impressão da, a cara dele, tipo, tô morrendo já, tá ligado, o que é isso, mal, hã, ai, é, 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 bem esse daqui que me matou, já, meu, me esmagou, gente, eu, fui esmagado, ó, eu tava ficando forte, ó, o tamanho do sogro aqui, ó, onço, desmontou o cara aqui, deixa eu fazer minha academia em paz aqui, ó, na moral, ó, o tamanho do cara, só que a cabeça tem mais, tá, deixa eu vir pra cá, vamo nesses aparelhos aqui, vamo, ninguém, não, ninguém, deixa a pessoa ficar forte em paz aqui, tem que deixar ela ficar forte em paz, e, gente, se vocês querem mais Roblox aqui no canal, comenta aí, beleza, deixa eu sobe pra cá nesse, meu Deus do céu, como é que ele sobe nisso, como é que, acho que não dá nem pegar isso aqui, mas beleza, e eu, eu buguei aqui, mas beleza, tá, deixa eu ficar, ó, o cara lá, com, com o maior forte, maior P, tá, e se vocês querem mais Roblox, gente, aqui no canal, deixa o like aí, que é muito importante, manda esse vídeo pra um amigo, que é baixo, dá bastante o canal, lembrando que o canal tá saindo mais de dois vídeos por, hoje eu acho que vai sair três vídeos por dia no canal, hoje no dia, tá, mas o canal tá saindo dois vídeos por dia, todos os dias agora, então fiquem ligados aí no canal, que tem dois vídeos todos os dias, fechou, então todo mundo, já deixa o like pra apoiar, mano, porque não é fácil fazer dois vídeos, mano, então todo mundo deixando o like, aproveita e segue nas minhas redes sociais, que é importante se seguir nas minhas redes sociais, porque quando no YouTube não manda a notificação, vocês vão tá lá, e sabe, o filho tá dando piripaque aqui, ó, o cara tá dando piripaque, tá ligado, tá, e também, gente, marca o sininho nas notificações aí, pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá, porque vocês marcando o sininho, vocês vão ficar ligados, tudo que vai acontecendo aqui no canal, então, só bora, tá, gente, vamos lá, ó, aquela parrinha lá em cima tá mostrando o quanto que tá subindo aqui nos nossos músculos, gente, e eu não tô vendo diferença, eu juro que eu não tô vendo diferença, sai, ô, ô, o cara, vai, sai daqui, o que você tá fazendo, sai, tamo, 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 opa, oi, ai, não, não me mata, sai, sai, cara, sai daí, deixa eu fazer minha academia, pai, o cara todo trono, peraí, mano, na moral, como é que bate nisso aqui, eu não sei não, bateu, peraí, vamos lá, vamos, na cabeça dele, na cabeça, e o briga, vai, brigando pelas cruxas, e, ah, nossa, só foi um tapa, só foi um tapa, e, ó, o meu está, meu Deus do céu, ó, opa, chegou gente, aqui, ó, aí a nossa, a cruxas chegando aí, agora tem que pressionar, peraí, assim, ó, ô, 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 filha, ô, peraí, filha, vou, vou ter que, tem que atrair, meu Deus do céu, tá, vamos, vamos, vamos lá, vamos lá, ela vai pulando, e, rua, ela tá tão feliz que viu aqui, ó, e o fortão também, filha, vai, vai pro lado do fortão, ele não tá, não quer saber do fortão, não, e, como é que pega isso aqui, vamos, meu Deus, esse cara é tudo, a sério, ó, filho, vamos dar um close nisso aqui, nisso aqui, meu Deus do céu, meu, meu, ó, louco, ó, ó, o cara tem asas, tá, deixa, será que eu consigo pegar isso aqui, eu não tô conseguindo pegar um pequeno, né, ô, louco, meu Deus do céu, gente, não tem condições não de fazer uma academia assim, ó, tá, vamos, vamos nessa esteira aqui, ó, ó, o cara, o cara tem que usar a esteira ali, deixa, deixa com ele, não, não quero arrumar confusão com esses caras, quero ficar de buenas, aqui, praticando meus exercícios, vamos lá, a meta é ficar OP, gente, aqui, ó, acho que essas esteiras não mudam nada da minha vida aí, não vai ficar nem forte, tá ligado, mas, beleza, a gente tenta, né, ó, olá, bora, não aumentou nada, vamos, vamos continuar no pizinho aqui, né, no pizinho aqui, que vai ser bem melhor pra gente, vamos lá, vamos, cara, ó, você tem que levantar esse peso, vamos, vamos lá, vamos ficar mostro, vamos sair da, ó, os caras tritando lá, gente, ó, vai tomar uma, uma azada na cara, eita, como é essa trita, ô, anãozinho, meu Deus do céu, daqui a pouco esse cara grande vai vir pra cá, deixa, deixa em paz, cara, eu não mexi com você, eu não mexi com você, eu tô aqui de boa, ó, tá ficando monstro, ele tá crescendo, gente, eu acho que tá crescendo, ô, louco, vai, continua, errou, pega no pique, gente, vamos lá, ó, vai ficar no monstro, errou, vai sair da jaula o monstro, vai sair, o cara tá morrendo já, tá ligado, não aguenta mais fazer exercício na vida dele, vamos, que vamos, galera, vai sair da jaula, um, dois, um, dois, eu juro que eu não tô vendo diferença em nada disso aqui, gente, tá, mas beleza, ó, agora tá, 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 tá de novo, tá de novo, gente, tá ficando ao pé, hein, tamo ficando ao pé, eu acho, a gente tá crescendo, tá, gente, tá crescendo, tá ficando monstrão, meu Deus do céu, esses pés aí deu milagre, ó, ó, tá, tamo chegando na fase monstro que dá pra pegar pra fazer, né, gente, vamos que, vamos, vamos que, ó, o tamanho daquele cara lá, gente, meu Deus do céu, a gente tomou um tapa, ele não tem nem cabeça, o cara faz tanta academia que a cabeça dele voou, mas beleza, vamos lá, vamos lá, filhão, vamos lá, filhão, vamos lá, filhão, um, dois, um, dois, o cara não tá aguentando mais, eu acho, o cara não tá nem aguentando mais, ficou ficando assim, bora, vamos lá, um, dois, um, dois, meu Deus do céu, gente, cansei, mas a gente tá maior já, ó, ó, louco, a gente tá maior, gente, já a gente tem mais foto, ó, louco, isso funciona, gente, tá, e como é que, como é que pratica isso aqui, é aqui também? Ah, não deitar não, tem que ser normal, pera, vai, aqui, pega, eu não sei jogar, bagaio, filho, pera, pera, vai logo, ô, Jambira, vamos ficar sentado aqui, vamos ficar sentado em cima desse peso, que aqui é o processo, gente, tá ficando monstro, daqui a pouco a gente vai tentar pegar aqueles pesão gigante, mano, que tem um, meu Deus do céu, filho, o cara tá dormindo já aqui, sentado, eee, eee, ô, logo, não, o baguio tá ficando pequenininho, já ficando muito forte, gente, a gente tá ficando OP, a gente tá ficando forte não, gente, caraca, que da hora, boa, galera, boa, tamo ficando forte, gente, tamo ficando forte, a meta tá sendo, mano, até assim já tá, já ficando forte boa, tá ligado, vamos tentar matar alguém, vamos tentar pegar esse aqui, ó, esse cara tá parado, não, não, esse não, esse não, eee, ai, vamos pra isso lá, opa, a crush aqui, ó, aqui chega na crush, a crush, ô, filha, e aí, rapaziada, opa, e aí, crush, eu chego na crush, ela vai fazer academia, aí cê chega assim, ó, ó, ihu, 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 filha, cê viu a, e, né, não entendi porque, peraí, vamos bater nela, gente, agora também, vamos matar essa menina chata, ela não deu atenção, não, não foge também, não, não me deu atenção, vou, 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 filha, cê tava, ah, era você que tava com aquele grandão lá, né, cê traiu, cê traíra, cê traíra, cê traíra, eu vou lhe pegar, iii, biii, mata tu, como matar a crush, tutorial, ó, filha, ó, louca, a menininha, gente, pera, pera, eita, ô, ô, ihu, matou, gente, ela não morre, não, ela não morre, não, ô, filha, eu vou, eu vou pegar, eu vou destruir sua, Dante, eu não quero saber você mais, não, não quero saber também mais, não, vai, 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 vai praticar tua academia aí, vai, vai lá, vai praticar tua academia, que eu vou ficar aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo, nessa, então, filhão, vai, mano, ele não vai, ele só pega esse pezinho, meu Deus do céu, será que dá pra mudar aqui, shopping, hum, dá pra, hum, eu não tenho nada pra comprar, deixa eu ver se dá pra, hum, dá pra comprar outra coisa, ah, é com robux, ah, tá, status, meu status, string, minha força cinquenta, ó, louco, tamo, tá ficando na OP, gente, tá, tá, como é que sai disso aqui, sai, sai, status, sai, o status chato, sai, sai, tamo, tamo ficando OP, gente, a gente tá ficando forte aqui, a nossa força cinquenta e um já, mano, aqui, a nossa força de um fumento, meu Deus do céu, tá, vamos lá, beleza, mano, tá ótimo, gente, tá ótimo, já, já cansei da academia, e, e, pelo jeito, não, não foi, não foi a melhor maneira de, de conquistar, mas se vocês querem que eu traga mais vídeos desse modo aqui no Roblox, deixa seu like aí, que é muito importante, pelo menos a gente ficou forte, galera, aqui, ó, ficamos fortes, uhuuu, uhuuu, então é isso, galera, deixa seu like aí, galera, muito obrigado, eu sou o seu assistido, eu vim até aqui, valeu, valeu, e foi, olha o close, tá bom, 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 tá bom Obrigado.